Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês mais uma publicação do Instituto Hugo de São Vitor dentro da coleção das Sete Artes Liberais e são esses dois volumes aqui de gramática que apresentam a gramática do padre Manuel Álvares que é considerada uma das maiores gramáticas e que durou a maior quantidade de tempo circulando como sendo uma gramática modelo, uma gramática basilar entre os estudiosos e foram quase 400 anos de utilização dessa gramática como padrão, como a gramática modelo especialmente entre os estudiosos do latim nas escolas jesuítas então a gramática do padre Manuel Álvares foi um exemplo durante vários anos de estudo do latim esses dois livros fazem parte da coleção das Sete Artes Liberais do Instituto Hugo de São Vitor eu já apresentei para vocês aqui os dois primeiros volumes em outro vídeo temos aqui o primeiro volume tratando sobre o trívio ou quadrívio e o outro volume tratando sobre a gramática junto com esses outros dois livros nós temos aqui dentro da coleção toda a parte de gramática que eles vão tratar depois desses três volumes nós temos os tratados sobre a retórica depois temos os outros tratados que vão compor e formar as Sete Artes Liberais então tratando aqui desses dois volumes que foram recentemente lançados, que tratam sobre a gramática nós temos no primeiro volume aqui, veja que é bastante grande aqui, bem volumoso são cerca de, deixa eu ver aqui, 860 páginas nós temos aqui logo no início a apresentação dada pelo professor Klissner Hafner e depois temos a arte gramática de Hélio Donato essa gramática de Hélio Donato é considerada uma gramática clássica que foi utilizada desde o século IV d.C. até ali por volta do século XVI quando ela foi evidentemente meio que substituída dentre as gramáticas de preferência pela gramática do padre Manuel Álvares então aqui é interessante que nós temos a gramática que foi utilizada durante quase mil anos que é a gramática do Hélio Donato durante toda a Idade Média essa gramática foi tida como a ideal, a estudada justamente porque o Hélio Donato foi professor do São Jerônimo e durante a Idade Média se lia justamente a Vulgata Latina que o São Jerônimo havia escrevido, compilado, feito a tradução em partes então por isso se estudava a gramática do Hélio Donato que era o professor do São Jerônimo então era bem interessante nessa questão de estudar a gramática do professor e depois estudar justamente aqui os escritos, a Bíblia na versão da Vulgata Latina de São Jerônimo e depois com o passar do tempo nós tivemos vários escritos, estudos e avançados da gramática até chegar aqui no padre Manuel Álvares o padre Manuel Álvares era justamente de Portugal ele tinha um grande conhecimento linguístico e teve então um estudo avançado em se tratando de línguas e ele era considerado um dos maiores professores da língua latina em sua época e conhecia bastante também o grego e outras línguas antigas então por isso o padre Manuel Álvares foi convocado a realizar e a escrever uma gramática que servisse como modelo e justamente servisse para que fosse objeto de estudo então ele decidiu compilar e realizar uma série de estudos com toda a bibliografia que existia em sua época e acabou então fazendo essa gramática que é considerada a gramática modelo para os jesuítas inclusive a gramática do padre Manuel Álvares está inclusa dentro da Ratio Studiorum que é justamente o programa de estudos dos jesuítas, das escolas dos jesuítas então durante muitos anos, cerca de 300, 400 anos essa gramática foi utilizada e foi referência então temos aqui nesse primeiro volume a gramática do Heliodonato apresentando as conceituações básicas a gramática do Heliodonato é bem simples vou mostrar para vocês aqui como é ela é dividida em três livros e é interessante que nessa versão nós temos a versão em latim de um lado e a versão em português de outro ou seja, é uma versão bilingue tem duas línguas, a versão em português e a versão em latim então na gramática do Heliodonato temos livro 1 depois aqui o primeiro segmento tratando sobre a voz e que traz os conceitos o que é voz? então veja que é bem simples, traz o conceito aqui voz é o ar reverberado, sensível à audição enquanto ela está nele então aqui traz esses conceitos e aí temos toda a gramática do Heliodonato são poucas páginas logo no início e logo em seguida nós temos o primeiro volume da gramática do Padre Manuel Álvares é importante dizer que a gramática do Padre Manuel Álvares é dividida em três volumes, três partes e nos estudos das escolas jesuítas se dava aí durante o primeiro ano o primeiro livro, o segundo ano o segundo livro e o terceiro ano parte do segundo livro e o final com o terceiro livro então por isso essa gramática era estudada pelo menos em três anos de estudo intenso então temos aqui logo no início o Padre Álvares escreve um prefácio aqui temos duas imagens que inicia justamente a gramática do Padre Manuel Álvares e ele apresenta no seu prefácio as explicações de como ele fez justamente essa obra que como eu já mencionei é considerada uma gramática clássica assim como a gramática do Hélio Donato é considerada uma gramática clássica a gramática do Padre Manuel Álvares em se tratando do estudo do latim o estudo das gramáticas é considerada então uma gramática que é conceitual que é base lá nos estudos e aqui no prefácio eu vou ler para vocês o prefácio do Padre Manuel Álvares que é poucas linhas são menos de duas páginas onde ele trata as razões de ter construído essa gramática apresentando como foi esse trabalho que ele realizou e ele começa dizendo o seguinte com justiça este trabalho poderá ser visto por qualquer um como inútil tendo em conta a grande quantidade de livros que existem a não ser que aquele poder que faz com que as coisas pequenas cresçam e sem a qual as coisas grandes decaem nos proteja assim, a fim de que vivamos conforme os nossos padres e sobre os seus perpétuos olhares como é próprio de alguém que professou os votos da companhia de Jesus para benefício de Deus onipotente não somente nas coisas para as quais essa companhia foi fundada mas também nas coisas consideradas pequenas assim foi considerado necessário por um daqueles a escrita de uma gramática que pudesse ser usada pelos nossos irmãos e este ônus quando me foi imposto aceitei-o de bom grado não por crer em minhas próprias forças que reconheço serem poucas mas pelas forças que nos concede a santa obediência pois aquele que prontamente entrega aquilo que é seu de direito e voluntariamente aceita por Deus a ordem teme antes atentar contra a virtude da obediência do que reconhecer a sua incapacidade tendo então aceito o ônus trabalhei para que não negligenciasse o meu dever e dirigi-me às próprias fontes li todos os livros de etimologia e analogia de Varrão o mais erudito de todos os doze livros sobre a instituição oratória de Fábio Quintiliano que muito ajuda me trouxeram inclusive eu já falei sobre as obras do Quintiliano aqui no canal os doze livros das noites áticas de Aulio Ghelio as gramáticas quanto eu pude de provo de homens poucas Donato, Presquiano dos quais por último a de Justiniano Príncipe que viveu em Atenas há mil anos esse escreveu mais que os outros dezoito livros dos quais aqui e ali constam de testemunhos de homens muito doutos mas dos quais nenhum ou quase nenhum vestígio restaram esse livro é escrito sem estilo e ornamento mas com muita e variada erudição às vezes acontece que o homem exige preceitos gregos onde deveriam estar os latinos mas os melhores autores já os identificaram e corrigiram quanto as coisas menores e de menor importância tomei quanto me foi possível os testemunhos principalmente de Varrão César e Plino e muitos outros ninguém tratou a arte gramática de forma mais esmiuçada do que eu ou mesmo leu tantas fontes nós gramáticos tomamos os preceitos os quais confirmamos em Terêncio Cícero, César, Lívio, Virgílio, Horácio também de outros testemunhos dos antigos antes que de nossa parte que é breve e ínfima sobre eles se casualmente se fizerem presentes nesse livro em poucos casos os veremos esse trabalho foi feito dado que o número de livros é infinito e que o número dos que escrevem não tem fim porque convém viver os preceitos divinos coerentemente porque assim sucederá para que nós inscritos no livro da vida pela face de Deus ótimo e máximo a quem este pequeno trabalho dedicamos bem vivamos perpetualmente então aqui ele explica as fontes que ele colheu justamente das obras clássicas do período clássico como ele comenta dos vários gramáticos e fazendo comparativos aqui com Terêncio Cícero, César, Lívio, Virgílio, Horácio que são os grandes escritores considerados aí do período clássico e além disso além de ter feito toda essa pesquisa bibliográfica o próprio Manuel Álvares ele tinha uma fé intensa então como vocês podem ver no próprio prefácio ele apresenta aí essa entrega da obra não necessariamente aos humanos mas entregue a Deus e visando sempre cumprir o seu dever para com a ordem dos jesuítas então aqui ele começa então a sua gramática nós temos aqui sobre a declinação dos nomes é interessante que nós temos a versão em português como eu falei e a versão em latim de um lado então é bem interessante aqui tem toda a explicação a declinação dos nomes as várias explicações e na verdade essa questão da tradução da gramática isso é na verdade aqui um presente do Instituto Hugo de São Vítor porque no método dos jesuítas a gramática ela era dada em latim apenas o estudante ele tinha que estudar a gramática pura mesmo escrita em latim e justamente ele tinha que ter já o próprio vocabulário latino antes mesmo de estudar a gramática porque no método dos jesuítas primeiro se aprendia a falar se comunicar em latim e depois se partia para o estudo da gramática e nós já analisamos o método dos jesuítas aqui no canal tem um vídeo aqui que trata justamente sobre o método dos jesuítas no ensino do latim eu recomendo que você assista esse vídeo e lá vai estar explicando justamente isso porque no método dos jesuítas se falava se ensinava a falar o latim e depois se estudava a gramática ou ao mesmo tempo a gramática era ensinada em latim e apenas usando o latim nós temos aqui o segundo volume que acompanha também os livros que dão sequência o Manuel Álvares na sua gramática o livro 2 e o livro 3 dando sequência então a essa gramática então aqui ele vai apresentar aqui sobre a construção intransitiva sobre a construção do verbo ativo em vários preceitos próprios aqui da gramática nos dois últimos livros aqui que ele apresenta no final desse volume nós temos aqui também um ensaio que é a poética para o uso das escolas escrito pelo doutor Bernardino Carneiro no século XIX ele escreveu esse texto onde ele traz sobre a poética então é um texto aqui complementar da gramática que é colocado aqui justamente para que você tenha um melhor material e no final ainda temos ainda um texto escrito aqui pelo Mário Mário Lucas Carbonera onde ele trata sobre a crítica dos poetas dando então aqui todo um material completo de gramática pode-se dizer assim você tem aqui a gramática mais utilizada durante quase mil e duzentos anos mil e trezentos anos e ainda a gramática do padre Manuel Álvares que foi utilizada durante trezentos quatrocentos anos então são quase quase dois mil anos praticamente com essas duas gramáticas clássicas que estão aqui em versão capa dura em boa qualidade aqui feita pelo Instituto Hugo de São Vitor dando sequência justamente a essa coletânea que tem aqui essa coleção deles aqui do Instituto Hugo de São Vitor em dois volumes então temos aqui os quatro volumes já lançados até o momento e para adquirir essa coleção você tem que entrar em contato com o Instituto Hugo de São Vitor e aguardar porque é sobre demanda as publicações então eu recomendo que você entre em contato e já peça já a sua aquisição desses volumes eu particularmente recomendo bastante o trabalho que eles estão fazendo aqui é um trabalho de recuperação de obras clássicas dentro do trívio e do quadrível como já podemos perceber aqui obras que foram lidas durante vários séculos e foram tidas como um padrão e é importante dizer que no estudo aqui da gramática os jesuítas eles liam por partes cada leição a cada dia não era um estudo de gramática direta onde se lia todos os volumes diretamente era sempre parte por parte para que o aluno se familiarizasse com o estudo então ele lia os textos ele se adaptava e ele tinha contato com a própria língua conversava em latim nas escolas dos jesuítas só se falava em latim assim como nas universidades da época até o ano de 1750 mais ou menos nas universidades só se falava em latim e se ensinava em latim e também o modelo dos jesuítas era da mesma forma até que por volta do século XVIII as universidades passaram a adotar as línguas de cada país então é portanto é interessante que você assim como está recomendado aqui pelo professor Klisterner onde ele trata logo na introdução da gramática dizendo sobre os vários modelos de estudo ele considera como sendo o melhor método de estudo justamente o método aqui do língua latina para ser ilustrada do Hans Orbeck então a ideia é essa estudar primeiro pelo língua latina para ser ilustrada do Hans Orbeck que vai te dar o vocabulário vai te dar as noções da língua e depois partir para o estudo justamente da gramática mais conceitual da gramática propriamente dita aqui a gramática do Helio Donato e a gramática do Manuel Alvarez nisso você vai ter justamente o estudo completo o estudo clássico como foi feito durante vários anos até ali por volta do ano de 1800 basicamente esse é o estudo aqui feito do latim propriamente da gramática então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreva no canal se você não está inscrito ainda adquira essa coleção que vale realmente a pena para que você tenha aí um bom material na sua biblioteca mesmo que você jamais tenha vontade de ler essa gramática do padre Manuel Alvarez mas eu considero como sendo uma aquisição para referência para estudo mesmo para que complemente os seus estudos quando você estiver com alguma dúvida sobre gramática ter em mãos então essa gramática do padre Manuel Alvarez então é isso muito obrigado pela atenção até o próximo vídeo